Fala aí galera beleza então esse aqui ó esse vídeo é destinado ao curioso de plantão que entra no canal para falar bobagem quando eu digo que tem diferença tem diferença cara então vamos lá o conector de cinco vias o que que acontece vermelho positivo vem na bateria quando você liga a chave existe um post chave que é esse é esse laranja aqui ó só que existe um outro pós que é ele é direcionado para o CDI direto que ele tem a densidade dele cai da luz quer ver ó ele vai acender um pouquinho mais fraco pouca coisa lá porque porque ele tem um resistor cara esse resistor que vai aqui ó se você não sabia então não fala bobagem também tem esse resistor aqui ó é de um K então quando a corrente sai desse vermelho aqui ó que eu acabou de acender aqui ó ele sai daqui é antes de entrar neste daqui ele vai passar pelo resistor tá vendo ó tem aqui o post chave que é o que vai ligar as outras coisas e tem este daqui ó tá os dois vão para esse daqui ó que alimenta alimenta a bobina alimenta todas as outras coisas esse aqui alimenta o CDI tá e ele então ele vai gerar uma tensão de nove volts para CDI se o CDI receber acima de 10 queimou o CDI então não faça besteira não queira fazer uma ligação direta que você vai queimar o CDI da 2011 para cima beleza isso aí e agora vou te ensinar de uma forma mais clara ainda porque senão você vai falar que a luz não teve alteração então vamos lá vermelho deu 12.31 é o que tem na bateria tá 12.31 post chave 12.31 CDI preste atenção agora 60.31 ponto 9.66 por quê o resistor aqui ó ele fez a função dele reduziu a tensão de 12 para 9.66 tá o limite é 10 se ele tivesse aqui 9.90 beleza mas eu aconselharia você já a substituir porque se ele é para reduzir, ele não pode trabalhar no limite, entendeu? Este daqui ó, nós já temos que fazer a substituição, porque ele tá pra romper, ó, tá tudo enferrujado aqui, tá? Então, você que é curioso, tá falando bobagem, aprenda, vem aprender, tá? Eu te convido, venha ser membro do canal, em vez de ficar cutucando onde não é chamado, tá bom? Então, vem aprender um pouquinho, que a gente tem paciência pra explicar, cara, mesmo com os caras mais ignorantes que tem. Então, vamos lá, qual que era a referência da bateria lá? 1231, tá vendo? Então, beleza? Entendeu? Então, para de bater os queixos aí.